Esta sexta-feira de promoções no comércio mexe com a cabeça de muita gente. A Black Friday é um momento esperado por muitos para fazer uma boa economia nas compras, não é? Mas é bom ficar de olho nas ofertas para não cair em falsas promoções. A repórter Rafaela Bernardes está em um shopping aqui da cidade e mostra pra gente um pouco dessa movimentação da Black Friday ao vivo. Boa tarde, Rafaela. Oi, Michele. Boa tarde. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos assiste. Estou aqui nesse shopping em Goiânia, que fica no Jardim Goiás. E olha, por enquanto o movimento já é grande. Eu acredito que no fim da tarde, início da noite, esse movimento vai aumentar ainda mais, já que hoje é um dia de grandes promoções. Só que como você mesma disse, Michele, a Black Friday brasileira, ela sofre algumas críticas por parte dos consumidores que acreditam que, na verdade, não ganham descontos reais aí na hora da compra durante a Black Friday. Pra falar sobre isso com a gente, está ao vivo comigo, o José Carlos Palma, ele é presidente do Sindy Lojas de Goiás. Boa tarde, presidente. O consumidor goiano realmente vai ter descontos reais nessa Black Friday? Vai ter descontos reais e é uma boa oportunidade de ele valorizar o dinheiro dele. A gente tem algumas práticas, como você disse, que podem ocorrer de algum empresário que ainda não entendeu isso direito e cometer esse tipo de abuso, né? Colocar o preço errado, iludindo o consumidor. Mas é uma minoria, não é a regra. Essa é a exceção. Existe, a grande maioria dos empresários estão praticando promoções verdadeiras e o consumidor que pesquisar, ele pode ganhar em um desconto o equivalente a um ano e meio, dois anos de poupança ou de algum outro tipo de aplicação. Então, quem se programar, quem fizer a compra do que precisa, porque também não é só porque está barato que vai comprar e isso acaba custando caro. Mas quem fizer uma compra programada e pesquisada com certeza vai ter grande vantagem no dia de hoje. Os consumidores têm como reclamar, têm como denunciar algum tipo de abuso aí durante a Black Friday? Primeiro, ele reclama para o proprietário da loja para que ele tenha ciência, que ele está errado na maneira de pensar dentro da sua empresa. E também existe o PROCON, que pode atender a parte legal. E ainda, o que é pior, né, que ele pode fazer contra esse lojista é denunciar na internet, porque aí esse mau empresário será excluído automaticamente pelo cliente. O Sindy Lojas chegou a fazer algum tipo de reunião com esses lojistas sobre a Black Friday? Não, nós temos diversas orientações com relação a práticas saudáveis, né, onde você pode utilizar esses descontos como propaganda da sua empresa, trazendo o cliente para venha conversar com você através daquele desconto vantajoso e aí você já fideliza o cliente. Você pode colocar peças que não estão na promoção, perto de preças que estão em promoção, que combinem uma com a outra, que ele vai comprar uma e já vai olhar a outra para o Natal, já vai buscar uma volta à sua loja, melhorando ali o movimento de Natal. Obrigada, presidente, pela sua participação. E agora, Michelle, para a gente alertar o consumidor nessa Black Friday e também estar ao vivo aqui com a gente, o Johnny Saldanha, ele é gerente de atendimento do PROCON Goiânia. Jôni, quais são as principais recomendações para o consumidor para que ele aproveite aí essa Black Friday? Boa tarde, Michelle, boa tarde a todos que nos assistem. A orientação para o consumidor é não se deixar levar primeiro pela oferta, né, então vai ter muita promoção, muita informação de mídia, né, e esse consumidor, ele tem que primeiro se precaver. Faça uma pesquisa, busque informações, acesse a internet, compare preços entre as lojas para que ele possa, assim, realizar uma boa compra, valorizar o seu dinheiro, que é muito importante nesse momento econômico em que o país passa, para que ele possa vir até as lojas ou, caso ele faça compras via o comércio online, para que ele faça uma compra segura. tenha desconto, consiga o maior número possível de desconto para que ele realmente se sinta seguro no momento da compra. No caso de denúncia, reclamação, como que o consumidor deve proceder? É, esse consumidor, ele deve entrar em contato com o PROCON Municipal de Goiânia através do telefone 3524 2942. O PROCON está localizado no centro de Goiânia, na Avenida Tocantins, entre as ruas 1 e 2 no centro. Para a gente finalizar, John, existe uma diferença na política de troca de produtos durante a Black Friday? Sim, lojas físicas, tanto em shoppings quanto lojas de rua, onde o consumidor vai até a loja e tem a possibilidade de experimentar o produto, fazer o teste, a empresa não tem obrigação de fazer a troca, caso esse produto esteja com defeito. A empresa vai indicar uma assistência técnica mais próxima para que esse consumidor leve esse produto até a assistência, em casos de defeito. Caso o consumidor use o comércio online, por exemplo, os sites de compras, principalmente o comércio eletrônico, ele tem um prazo de arrependimento, que é o prazo de sete dias, como diz o artigo 49 do CDC. A partir do momento em que o consumidor recebe esse produto, e esse produto está com defeito, ou o consumidor se arrependeu da compra, ele tem sete dias para poder fazer a devolução desse produto após a data do recebimento.